Sipe, sipe Oi Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês Vou fazer tipo um haul das últimas coisas Que eu comprei em junho e julho Porque teve bastante coisa de liquidação E eu fui viajar E então vou Compartar com vocês algumas compras que eu fiz Então não teremos favoritos De julho Mas teremos Comprinhas Bora? Vou começar com os livros que eu comprei Na cultura O primeiro livro é esse livro aqui Girl Boss Que conta a vida muito louca Da CEO A dona da Nasty Gal Que é uma loja online que provavelmente vocês conhecem Que vende tipo Jeffrey Campbell e roupas muito legais Com um preço Não muito bom, mas ok É muito legal, esse livro é muito inspirador E a leitura é super leve Ela que escreve Tipo em primeira pessoa Indico muito, sério Esse livro é muito bom Não terminei ainda Outro livro que eu comprei Eu admito que foi influenciada pela Copa É esse livro aqui Que parece um diário Ele é neon aqui Achei meio brega O nome do livro é a menina submersa E ele vem com um marcadorzinho muito legal De insetos Posso falar futuramente sobre ele Mas das 20 ou 30 páginas que eu li Parece ser bem interessante E a protagonista acha que ela tem tipo Esquizofrenia e etc Se for uma porcaria eu afiso vocês Que nem aquele livro Que eu comprei e postei no Instagram Que as coisas legais para ser muito feliz Algo assim Sério, não comprem E a pior basta Que vocês podem comprar Me desculpa se alguém curte Eu odiei muito Eu achei que ia ser um livrinho fofo, querido Só que era tipo Uma junção dos clichês De tia véia Brincadeira Mas é Muito clichê Sério Muito chato Agora vamos para as makes Maquiagens Vou começar com uma maquiagem Que eu comprei online Que é o batom Da Lindsay Woods Para Tracta Eu comprei esse batom Porque meio que eu vi Que é tipo Um dos melhores batons pretos Do mercado Assim Em questão de pigmento Geralmente pretos não pega bem Eu não estava afim De gastar mil reais Num da Lime Crime Eu vamos comprar O batom da Lindsay Woods Eu ainda não testei na boca Mas Estando na molho Parece ser bem pigmentado Só o cheiro Eu não curti muito Mas ok É vida né Ó Acabei de testar O batom da Lindsay E eu gostei muito do resultado Ele tem uma cor Muito pigmentada E isso é muito difícil Encontrar um batom preto Assim Então eu indico bastante O gosto dele Não é dos melhores Mas Ele é sequinho Mate Não é cremoso Bem aprovado Agora umas coisinhas Que eu comprei Na Sephora Ou Sephora Para quem prefere Não sei Começando com A reposição Do meu corretivo favorito Da Nars Esse corretivo aqui É meu corretivo favorito Porque Ele tapa tudo Ele ilumina Eu uso a cor chantilly Porque eu sou bem branca E o chantilly é o mais claro Eu falei Caro ou claro? Fica no claro Que é o mais claro Daí agora Assim Tipo tem uma coisa Que eu sou muito Privilegiada Eu tenho amigas Com ótimos gostos Se elas falam Que alguma coisa é boa Eu nem testo Porque eu já sei Que vai ser bom Então primeiro Muito obrigada Para a Gabi Godoy Gabi Muito obrigada Por ter indicado um dia Esse CC Cream Da Smashbox E eu fiquei tipo Eu preciso ter E depois Eu fui vendo Que a gente tinha Gosto para maquiagem Muito parecidos Então eu confiei muito E eu estou gostando muito Tipo Quem gosta De cobertura de base Não vai gostar disso Porque isso aqui Não é uma base Ele vai deixar A tua pele Naturalmente linda E uma curiosidade O dono da Smashbox O fundador É um fotógrafo Então ele faz maquiagens Para você ficar bonita Em fotos e vídeo Isso é muito legal Eu estava na dúvida Entre o da Clinique E esse da Smashbox Só que o da Clinique Era tipo 20 reais Mas barato Deu tipo Ai meu Deus Eles são tão iguais Daí a mulher da loja Falou tipo Ele é bom para ficar bonito Em foto Em selfie Deu Já sei qual que eu vou levar Enfim E o outro produto O terceiro E o último Que eu comprei na Sephora É esse Lip Balm Da Benefit O Bene Balm Que eu vi a Julia Levenstein Minha ídola das maquiagens Sempre usando Daí eu tipo Botei na minha cabeça Que eu precisava ter E eu estou Muito apaixonada Julia sério Obrigada por essa dica de ouro Dos seus vídeos Sério Isso aqui Eu estou Inclusive estou usando Daí a boca fica tipo Não fica com aquela cara nojenta De gloss Assim Fica um brilhinho Honesto E uma corzinha Agora eu estou tipo Com mania de deixar a boca Só com uma corzinha Assim Então ele é perfeito O único defeito dele Além do preço É Que ele Não tem gosto bom Então esses dias Eu fui comer um ovo cozido E o ovo ficou com gosto Desse batom Foi estranho Mas enfim Comprem Sério Vale muito a pena Olha a minha camiseta Fãs de RuPaul Piram demais Quem fez essa camiseta Foi o meu amigo Gunosito E ele é muito demais Ele faz Fazinhos demais Só queria mostrar pra vocês A sua lindeza Agora vamos para Forever 21 Que começando por esse chapéu aqui Fantástico Sério Ele é fantástico E eu gostei muito dele Olhando assim no vídeo Parece que ele é meio Tipo Parece que eu voltei do Panamá Assim Sei lá Mas com a roupa certa Ele fica maravilhoso Outras coisinhas que eu comprei Na Forever Foram só tipo Acessórios Então eu comprei Essa duplinha aqui Que é Ele é tipo um ouro envelhecido Meio rosê Comprei essa duplinha aqui Que é uma pedrinha lindinha E esse aqui Eles estavam na liquidação Muito fofos O que mais? Também comprei Esses brincos Esses brincos Maravilhosos Poderia estar usando agora Porque eu não estou usando brincos Só E a porta do meu armário abriu E eu tenho que fechar Ai vai ficar assim Ignorem a bagunça Esses brinquinhos Lindos Eu comprei uma cartelinha de brincos E o que eu tenho muito Pra elogiar a Forever É que eles trouxeram muitos acessórios legais Dessa temporada pro Brasil Que geralmente Vem as coisas cagadas Cheias de strass pra cá E nunca vem as coisas legais Só que dessa vez Veio muita coisa linda E eu queria comprar tudo Parabéns Tem esse aqui de triangulozinho Também tava tipo na liquidação Foi tipo 6 reais E eu Ai tem um que eu não sei onde tá Tem esse aqui também Todos muito Pedras Papel, tesoura Que engraçada, Vitória Mas é tipo Muita pedra Muita medalha Umas coisas meio hippie Meio country Enfim E Acho que é isso da Forever Muy bien Agora Pra finalizar Pra finalizar Acredito eu que seja Pra finalizar É Zara Perdoem o meu cão Insuportável latindo Vocês amam ele Eu sei Mas o Bacon Junior É muito insuportável Tá Esse blazer aqui Eu comprei na liquidação da Zara Na mesma época que eu comprei aquele casaco peludinho Que eu usei em algum vídeo Que vai estar aqui Pra vocês verem E esse casaco que eu comprei lá É um blazer Meio vintage Ele parece ser vintage, né Mas ele é só retrô E pra terminar Eu espero Uma das melhores compras que eu já fiz nos últimos tempos Que é Esta bolsa Da Da Zara Que eu já manchei Com batom Mas E ela é uma bolsa pequenininha Que cabe tudo Esse pedacinho aqui Cabe carteira Celular Alcool gel Ela tipo Ela vai ficando gordinha E cabe muitas coisas Tipo Óculos de sol também Bom Então Eu acho que foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem E quiserem mais Talvez não tenha muito em breve Porque eu não pretendo comprar mais muita coisa Mas eu sempre acabo comprando Mas ok Mas eu não espero comprar muita coisa Mas se vocês gostarem Eu posso fazer um Daqui uns 2, 3 meses de novo E é isso Um beijo No coração de você Um beijo de luz E Se inscrevam no meu canal E curtam o vídeo Tchau